Ele, ele, ele foi meu grande amor Me iludiu, me traiu, me traiu, me iludiu Ele, 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 ele Ele foi meu grande amor E tudo que sempre sonhei Me iludiu, me conquistou Em tudo aquilo acreditei Meu nome, minha paixão Eu não divido com ninguém Até você descobrir que eu sou mais uma nesse areia Como eu pude cair no papo? Como ele pode me trair? Não só você, eu me pergunto E de entender eu desisti Eu me doei, me dediquei Tudo isso pra você dizer Sinto muito a verdade Dói, mas seu homem não só casou com você Ele é meu, ele é seu Não é de ninguém nunca Foi você tanto alguém que quiser Entrar no jogo Eu me iludiu, me traiu Eu sinto muito ruim, ele Eu, ele, 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 ele Agora lembro toda vez Quanto sozinho me senti Quantas noites, sem porquê Me deixava sem se despedir Desde quando estamos pensando Tenho medo até de saber Tem razão, a verdade dói Tem coisas que tenho que dizer Vem e diz que me ama Tem coragem que me engana Não sou mais uma no esquema Se você se liga, que drama Quem é quem nessa trama Seja homem, não se esconda Não sou mais uma no esquema Caiu a máscara Ele é meu, ele é seu Não é de ninguém nunca Foi você tanto alguém que quiser Entrar no jogo Me iludiu, te traiu Eu sinto muito ruim, ele Ele é meu, não é seu Ele é dele Ele, ele Não é meu, não é seu Ele é dele Ele é meu, ele é seu Não é de ninguém nunca Não é de ninguém nunca Foi você tanto alguém que quiser Entrar no jogo Me iludiu, te traiu Eu sinto muito ruim, ele Ele é meu, ele é seu Ele é dele Ele é meu, ele é seu Não é de ninguém nunca Foi você tanto alguém que quiser Entrar no jogo Foi você tanto alguém que irgendjesz Ele é meu, ele é seu Eu sinto muito ruim, ele é meu, ele é seu Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu Legenda Adriana Zanotto